Não me chama pra nada, eu perco toda a madrugada Espero uma chamada, sem consolo nem gelada Me larga só na estrada, me deixa fora da parada Cansei de me arrastar na sarjeta em sua calçada Sou uma figura triste, alma amaldiçoada Sem graça, sem humor, palhaço sem risada Não me chama pra nada, esse namoro é uma furada É festa badalada, sem meu nome na entrada Flerta com a moçada, sábado na feijoada Domingo envergonhada, passeando no meu lado Sou uma figura triste, alma amaldiçoada Sem graça, sem humor, palhaço sem risada Um dia me canso disso e te empurro da escada Do alto da minha paixão Tu vai resvalar no chão, não vai fazer falta não Não vai valer mais nada, ao meu lado no colchão Vou preferir a almofada, não vou te esperar mais não Vou fazer minha noitada, vou estar com o laço em mão E a vista aguçada pra encontrar a paixão Numa nova namorada, ocupando seu lugar No topo da minha escada, e terá o mesmo destino Se não me chamar pra nada Não me chama pra nada, eu perco toda a madrugada Espero uma chamada, sem o consolo nem gelado Me larga só na estrada, me deixa fora da parada Pensei de me arrastar, na sajeita em sua calçada Não me chama pra nada, esse namoro é uma furada É festa badalada, sem o meu nome na entrada Flerta com a moçada, sábado na feijoada Domingo envergonhada, passeando no meu lado Flerta com a moçada Flerta com a moçada Flerta com a moçada Obrigado.